Nós estamos aqui no semiárido brasileiro, deserto do Brasil, sertão nordestino Que esses dias, Deus encontre precursores aqui Uma geração que se levanta pra preparar e endireitar o caminho do Senhor Por isso, o nosso clamor nesse tempo é Maranata! 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 Nordeste é uma bênção de Deus Alguém pode dizer isso? Nordeste é a bênção de Deus Alguns dizem assim, é o Nordeste, foi uma prova Não, o Nordeste é um aferidor de medida de Deus Deixa Deus trabalhar Não amaldiçoe as suas próximas gerações Passe nos lugares secos e começa a profetizar Se vai pra um lugar e não vai lá pra igreja dizer Aqui é muito ruim Se é pra dizer isso, nem vai Se é pra dizer isso, aqui é muito ruim Aqui é muito calor Aqui não vai Por que não amar? Fica em casa, fé do fantástico Você vai pra lá pra mudar o ambiente Canaã precisava de um pai, de um pai da fé Quando Deus te envia pra algum lugar Não é pra amaldiçoar as próximas gerações É pra libertar as próximas gerações que foram amaldiçoadas pelas gerações anteriores Ei, alguém está me entendendo aqui? Adorado é pra sempre, adorado é pra sempre E ele ressuscitou, ressuscitou A terra espremeceu A terra espremeceu O sepulcro se abriu E ele ressuscitou